O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou, a coitada da comadre foi parar no corredor O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou, a coitada da comadre foi parar no corredor O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou, a coitada da comadre Foi parar no corredor O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou, a coitada da comadre Foi parar no corredor O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou A coitada da comadre foi parar no corredor O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou A coitada da comadre foi parar no corredor O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou A coitada da comadre foi parar no corredor O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou A coitada da comadre foi parar no corredor O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou A coitada da comadre foi parar no corredor O macaco foi à feira e não teve o que comprar Comprou uma cadeira para a comadre se sentar A cadeira esborrachou A coitada da comadre foi parar no corredor A cadeira esborracha 1 Obrigado.